Olá amigo, eu estou passando aqui para te dar um toque. Já está no ar o terceiro episódio da série O Padrão de Ouro do Trade, onde eu vou te mostrar o planejamento que você pode fazer para alcançar o seu primeiro milhão operando no mercado financeiro. Então vai lá e assista agora.